Um adolescente de 16 anos inabilitado foi apreendido após ser flagrado dirigindo um veículo, um Logos. Olha só, esse caso foi na Remédio Présia, na zona leste da cidade e foi ontem, foi ontem à noite, né? Foi na noite de ontem. Vamos ligar a nossa bússola aí pra gente localizar, né, o Diego de Deus. Só Deus não é na causa mesmo. Mas aí o que aconteceu? O veículo era ocupado por dois rapazes, só rindo pra não chorar. Eles perceberam que seriam abordados e o que eles fizeram? Desembarcaram do carro. Eles fugiram, correndo pelo Ribeirão da Serra, que corta a avenida, e não foram mais localizados. De acordo com a polícia militar, o motorista foi abordado e afirmou aos militares que não é habilitado pra conduzir veículos. Durante a vistoria nos documentos, ficou constatado que o último licenciamento quitado foi em 2015. Além disso, no porta-malas do veículo, o que os militares encontraram? Vejam só vocês, fios de cobre e meia saca de café em coco. Tudo produto de furto. O garoto relatou que receberia 500 reais pra transportar os produtos que foram retirados de um galpão no córrego Dantas, na zona rural aqui de Poços de Caldas. Ele relatou pra polícia, inclusive. Bom, disse ainda que os fios de cobre e o café estavam nesse galpão abandonado próximo ao semáforo existente na rodovia Poços de Caldas. Entre Poços e Palmeiral, né, ali já é mais diviso com Palmeiral. O suspeito tinha conhecimento de que tanto os fios quanto o café eram produtos de furto. O menor foi apreendido e encaminhado até a UPA. Na sequência, ele foi até a delegacia. O carro foi removido ao pátio credenciado do Detran. Olha lá, quanto carro parado lá no pátio do Detran também.